Olá, eu sou o Michel Abou, tenho 1,87m, 42 anos, sou músico, sou ator, compositor, já lancei dois álbuns autorais, trabalho no mercado audiovisual há mais de 20 anos, comecei como apresentador e repórter da TV Metrópole, fiz algumas propagandas, algumas participações em novelas, como Órfãos da Terra, A Regra do Jogo, A Força do Querer na Rede Globo, fiz na Record Gênesis e A Rainha da Pérsia, no cinema fiz o filme Line Walker, na Netflix A Sola Que Te Pariu, fui campeão mineiro de basquete pela Federação Brasileira e ganhei o Prêmio Mineiro da Música Independente. Estou disponível para viagens, será um prazer trabalhar com vocês.